Vamos lá, por enquanto aqui eu vou deixar essa camada onde está o logotipo sem visualização, então aqui nós vamos ter somente as partículas caindo, ok? Vamos continuar configurando essas partículas da seguinte forma, aqui na aba partículas, vamos colocar aqui, vamos colocar para ela um tamanho um pouquinho maior, vou colocar aqui um tamanho de 13, acho que ficou muito grande, 10, beleza, vou deixar um tamanho aqui de 10 para as minhas partículas, podendo variar aqui em 30%, então aqui no size random ele vai variar em 30%, ok? Tendo feito isso, vamos fazer o seguinte, aqui depois vamos passar aqui para a aba shedding, que é sombreamento, vamos ativar o sombreamento para ele, coloco aqui um on para que ele ative o sombreamento e aqui dentro de, ou melhor, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar aqui como off, vamos utilizar somente essa opção aqui, que é shadow light for men, que é a sombra por cada uma das partículas geradas, perceba que ele fica um pouquinho mais escuro ali, mas ele vai estar emitindo agora sombra em cada uma dessas partículas, quando é um objeto muito pequeno assim, não dá para visualizar bem, não dá para ter uma noção boa, se você aplicar luz, iluminação aqui, você vai ter uma noção maior desse sombreamento, vou deixar por enquanto ele ligado aqui, vamos fazer o seguinte, aqui na parte de emissão, vamos voltar para ela, eu vou trocar de 30 mil para 75 mil, aumentando bastante a emissão aqui dessas partículas, então de 35 para 75 mil, e vou aplicar uma velocidade de 100 nelas, por que isso? Porque quando elas começarem a cair, elas vão andar, então agora ela tem uma pequena velocidade ali no chão para ela não ficar tão estática, 100 ainda foi muito, 80, 80 aqui acho que está bom, então beleza, ela dá só uma movimentada ali, assim que ela cair, um pouquinho mais, 85, ok, perfeito. Tendo feito isso, então vou deixar dessa forma aqui as configurações, e vamos começar a trabalhar alguns keyframes aqui dentro de partículas, eu vou voltar a agulha aqui para o início, vou pressionar a tecla U para ele me mostrar aqui, todos os keyframes que eu for inserindo dentro das partículas, e o primeiro keyframe que eu vou inserir vai ser relacionado aqui a parte de, poderia ser justamente essa parte de emissão mesmo, então eu quero que essa emissão aconteça, aqui vai passando 1, 2, 3, 4 segundos, ok. Quando der 4 segundos, eu vou criar aqui então um keyframe clicando sobre partículas, beleza, ele já tem que me mostrar aqui esse keyframe sendo inserido, para que eu possa inserir ele, ele vai me pedir para que eu altere aqui um valor, vou deixar aqui 75 mesmo, vamos colocar, aliás, vou deixar mais aqui, 80 mil, beleza, então aqui ele vai me gerar nesse momento aqui, 80 mil partículas, beleza, vou pressionar o U aqui novamente, para poder visualizar os keyframes, então nesse momento eu tenho aqui 80 mil partículas sendo geradas, ok. Tendo feito isso, eu vou fazer o seguinte, ele está exatamente aos 4 segundos, vou até aumentar aqui, para facilitar o trabalho aqui dentro dele, então aos 4 segundos, ok, eu tenho aqui, na verdade não deu quadro, deu 3,29, onde eu coloquei o keyframe, ok, não tem problema não. O que eu quero aqui agora é o seguinte, um quadro após, então aqui, 29, 4, que é o próximo, que são 30 frames por segundo, então aqui aos 4 segundos, um quadro após ao valor que você escolheu, nós vamos fazer o seguinte, eu vou aqui trabalhar com essa emissão, eu vou tirar de 80 mil, para zero, ele vai acabar de uma só vez, então o que vai acontecer? Ele vai lançando partículas, na hora que chegar aqui, eu já vou pré-renderizar para a gente ver, ele corta a emissão, e ela demora ainda um pouquinho para parar, acho que mais ou menos 2 segundos ali, para parar, vamos aqui diminuir um pouquinho, e deixa eu também diminuir a pré-renderização aqui, mais ou menos deixando em 8 segundos, que é o que nós vamos trabalhar ali, então foi lançando, ok, cortou, na hora que acabar aqui, aproximadamente em 6, um pouquinho depois de 6 segundos, isso eu estou fazendo de acordo com esse meu tempo aqui, assim que acabar, eu vou criar um outro quadro-chave, eu vou repetir esse keyframe que eu tinha inserido aqui, como é que eu faço para poder repetir o meu keyframe? basta clicar aqui, nessa bolinha, pronto, ele repete aquele keyframe mantendo isso que foi definido aqui, e aqui na minha aba física, eu quero que ele comece a voltar com ele, então em física nós temos uma opção que é o fator dela, aqui ó, físicas, deixa eu fechar aqui, o bounce, né, o bounce nós configuramos aqui algumas propriedades para ele, que era quanto a propriedade de rebatimento dela, e aqui nós temos o time factor, basta fazer o seguinte, colocar um valor negativo para esse time factor, então aqui eu vou colocar mais ou menos, ó, menos 1,5 e vou dar enter, o que que começa a acontecer a partir desse momento? ele vai colocar aqui, ó, todas as partículas, elas vão cair, na verdade eu vou dar Ctrl Z, porque eu cometi uma grave falha, né, primeiro cria um keyframe para manter o valor que estava anteriormente, pronto, depois que eu criei um keyframe, aí sim, eu ando mais um quadro, pronto, e aí sim eu mudo o valor dele, vou colocar menos 1,5, por exemplo, então a partir daquele momento ali onde eu estava, ele vai começar a voltar, né, a rebater, vou ter que dar Ctrl Z novamente, porque eu não vi que a agulha estava mal posicionada, e configure isso aqui, ó, vou configurar então essas propriedades dele na próxima aula, né, para não poder, é, para poder explicar o passo a passo e o que que acontece quando você altera esse fator.